Todas as pessoas precisam ter uma reserva de energia no fígado, né? Então, essa reserva de energia, ela é acumulada ou estocada através de gordura. Então, o nosso fígado, ele precisa garantir um fornecimento de energia para o nosso organismo em momentos de jejum, seja jejum curto ou jejum prolongado. Então, toda vez em que o nosso corpo tem uma necessidade de aumentar os níveis de glicose sanguínea e não consegue tirar essa fonte do alimento, ele utiliza esse estoque de energia que fica reservado no nosso fígado. O grande problema é que quando a gente ultrapassa uma quantidade de gordura no fígado que a gente considera saudável, nós começamos a desenvolver uma doença chamada doença gordurosa hepática não alcoólica que evolui para a esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. Então, toda vez que nós temos um acúmulo de gordura no fígado, quando esse acúmulo excede 5% do peso do órgão, então do fígado, a gente já considera isso como um processo patológico que é a esteatose hepática. Obrigado. Obrigado.